Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Que alegria falar com você! É Natal! Até me arrepio! Que delícia! É Natal! Mais uma vez é Natal! Mais um ano e a gente tem o Natal! Mais um momento! E eu fico feliz nas pílulas de estarmos juntos aqui. Já há diversos Natais. Alguns de vocês começaram esse ano. Outros estão comigo há um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos. E tendo a oportunidade de refletir sobre essa data simbólica, poderosa, tão especial. O que eu posso falar sobre o Natal? Meu Deus, em cinco minutos? Que desafio! Falar que o Natal é divino? Falar que o Natal é simbólico? Falar que o Natal depende de você? Sim! Falar que o Natal não é festa de consumo, troca de presentes materiais, mas sim espirituais? Falar que o Natal é festa de aniversário de Jesus e não sua? Então, preste atenção no aniversariante, o que é que ele deseja e não o que o seu ego quer? Sim, a gente podia falar sobre isso. Mas, acima de tudo, o Natal é uma data de conexão. Obviamente, eu já disse isso no ano passado, eu sonho, e Deus é testemunha quando estou sendo hipócrita. Eu sonho, penso muito nisso eu comigo. Sabem, no dia em que nós vamos ter natais constantes a ponto de não precisarmos ter um Natal apenas por ano, sabe? No dia em que todos os dias forem natais na nossa vida, e a gente sentir essa sensação positiva de Natal na nossa existência. Então, todo dia vai ser dia de renovação, todo dia vai ser uma oportunidade de crescimento. Todos os dias a gente vai sentir aquela vibração mega especial. Mas, até lá, ter um Natal por ano é muito profundo. É o momento de rever a história de Jesus, é o momento de a gente contar essa história para as crianças, é o momento de a gente reforçar nossa gratidão a Deus por tudo o que aconteceu e por não ter acontecido. É o momento de a gente se perdoar, de perdoar quem nos rodeia. É o momento de a gente perdoar as nossas dores, já que todos os Natais sempre têm famílias que estão passando o Natal pela primeira vez, sem aqueles que desencarnaram. Eu já passei por isso, muitos já passaram, alguns estão passando pela primeira vez. Mas o Natal está aqui para lembrar que Jesus é presente, ele é vivo. É uma data simbólica? É. Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Todos sabemos que não. Aliás, ninguém sabe a data de Jesus oficial de nascimento. Mas o que importa é que ele renasça, né? Vivo, constante, pujante nas nossas almas diuturnamente. Gente, é uma oportunidade de a gente se tornar pessoas mais sensíveis. Hoje, muitos fazem caridade, visitam pessoas pobres uma vez por ano no Natal. Não tem problema. Um dia nós vamos fazer isso com naturalidade, até o dia que não vai precisar ter ninguém para visitar. Porque o nosso nível de amor e responsabilidade vai nos fazer construir uma humanidade justa, honesta, para todos nós vivermos. Isso vai ser algo normal, natural, extremamente comum e não vai precisar de ninguém dando nada para ninguém. Então, meus amigos, enquanto o Natal é vivenciado nas nossas almas, nós temos a condição de trazê-lo para o mundo de uma maneira mais constante no seu dia a dia. E é isso que eu desejo para você. Que você renove a sua conexão com Deus, independente se você está sofrendo agora um problema financeiro, problema de saúde, problema de saudade de alguém. Se você está triste, se sente só ou não, lembre-se, amanhã é um novo dia. E eu desejo que você entenda e sinta que todos os dias podem ter um pouco da energia transformadora do Natal. Alguns de nós têm maturidade para compreender isso, outros não têm. Uns compreendem, mas não vivem. Outros já compreendem e já conseguem viver. Enfim, cada um de nós está no seu compasso existencial. O importante é que a gente não esqueça desse presente incrível que é a vida e que o Senhor nos oferece, renovando dia após dia o nosso processo de possibilidade de fazer aquilo que é certo e o que é melhor, não é, gente? Para nós mesmos, nos aproximando dos valores que Jesus ensinou a cada instante. Feliz Natal para você, para sua família. E me permitam dedicar em especial a todos aqueles que nos ajudam a manter viva o nosso trabalho há tantos anos, hoje alcançando mais de 150 países com as pílulas inspiradoras, os nossos tradutores, a vocês que traduzem as pílulas, fazem as transcrições, vocês que cuidam do aplicativo, que hoje compartilha por mês milhões de mensagens, vocês que são voluntários no acolhimento fraterno, na Rádio Namastê, na Revista Namastê, em diversos projetos sociais, vocês da Falange do Bem, que nos ajudam nos tratamentos espirituais, olha quanta gente, né, gente? Aos nossos voluntários dos eventos presenciais, a nossa equipe dos institutos Ricardo Mello, Instituto Namastê, e você que é nosso aluno de algum dos nossos cursos que permite que toda essa energia se mantenha viva. E, claro, as instituições de caridade, né? Mais de 200 hoje assistidas por esse projeto magnífico, que sem vocês aí do outro lado, compartilhando a pílula, ouvindo, participando do nosso processo, não seria viável. Um Feliz Natal! E que Deus permita que possamos estar juntos por muitos natais, cada vez com um nível de consciência mais próximo do que nos ensinou Jesus. Até breve! Até muito, gente! Muito breve! E aí E aí